E junta-se a nós por videochamada Paulo de Moraes, presidente da Associação Frente Cívica. Boa noite, bem-vindo. Portugal não melhorou, pelo contrário, tem a pior pontuação de sempre neste ranking. A que é que isto se deve? O que é que está a falhar? Boa noite. Está a falhar tudo, infelizmente. Porque por um lado, como aliás a vossa peça diz, o estudo diz, Portugal não tem evoluído nada em termos do ranking de corrupção. Mas pior do que isso, se analisarmos as duas últimas décadas, Portugal no ranking da transparência internacional desceu mais de 10 pontos, de 10 posições. Ou seja, neste momento é o 34º no mundo e em 2000 era o 23º. É claro que ser 34º em 180 países aparentemente não é mau, porque estamos à frente dos países africanos, dos países da América Latina, de muitos asiáticos. Mas se pensarmos no nosso espaço civilizacional, que é a Europa, nós estamos claramente na cauda da Europa. Isto acontece porquê? Porque os casos de corrupção sucedem-se. Nas últimas décadas nós ouvimos falar de corrupção no Eixo, na Euro, no Euro, na compra de submarinos, nas parcerias total-privadas, na banca, etc. Portanto, os casos de corrupção são imensos. E o Estado português não encontra formas de combater a corrupção. E que medidas urgentes e concretas deveriam ser tomadas no nosso país para prevenir estes casos? Tinham que ser urgentes, concretas e com prazos muito claros, porque os governos, os sucessivos governos, têm fingido que combate a corrupção. Ou seja, o governo que ainda é em vigor, de António Costa, em 2019, já com Costa a Primeiro-Ministro, criou a Entidade da Transparência para controlar o rendimento e o património e o registro de interesses dos políticos. Acontece que a Entidade da Transparência, para esse efeito, foi criada em 2019 e até hoje não funcionou. Entretanto, em 2021 aparece uma Estratégia Nacional Anticorrupção. Criaram inclusivamente um Mecanismo Nacional Anticorrupção, cujo objetivo era disseminar práticas de anticorrupção na administração pública. E o que é que aconteceu desde 2021? Também nada. Ou seja, no papel têm sido tomadas muitas medidas, na prática absolutamente nada. E é evidente que não havendo medidas de luta contra a corrupção, quer ao nível da administração, quer ao nível do Parlamento, quer ao nível da Justiça, cria-se um sentimento de impunidade e em Portugal hoje esse talvez seja o maior problema, é que estabilizou-se uma ideia de impunidade e quem comete atos de corrupção ou crimes conexos jamais é punido. Paulo, e é dado o exemplo da Operação Influencer, mas agora também temos o caso da Madeira, podemos esperar piores números no final do ano? Naturalmente, porque estes números dizem respeito a 2023 e são a análise das entidades internacionais, de peritos, como a Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, o Economist, etc., relativamente à realidade que existia em 2023. Naturalmente, com todos estes casos que continuam a suceder-se no final deste ano, ou seja, no princípio do próximo ano, irão ser apresentados números seguramente piores que estes. Repare que nós chegámos ao ponto este ano de ser ultrapassados ao nível da Cplp por Cabo Verde. Apesar de tudo, antigamente, como Portugal é o país europeu da Cplp, era, digamos, o menos mau de todos na Cplp. Neste momento, até Cabo Verde ultrapassou Portugal em termos do ranking da corrupção internacional na medida em que estou em 30º lugar e nós em 34º. Mas estes casos jurídicos não podem, de alguma forma, também ser vistos como algum tipo de combate à corrupção? Os casos jurídicos e a interrupção da justiça só pode ser entendido como combate à corrupção se tiverem consequências. Ou seja, todos estes casos só dão credibilidade ao sistema se, das duas ou não, ou se as pessoas forem absolvidas, em julgamentos justos, ou no caso de serem condenadas, cumprirem as suas penas, serem condenadas, serem presas eventualmente, e sobretudo a comunidade, os tribunais e a própria Polícia Judiciária, recuperar os ativos que nos são tirados pela via da corrupção. Mas só para dar um exemplo, que é o maior de todos, só no caso BES, os procuradores acusam o Ricardo Salgado e as pessoas que com ele tinham cumplicidades de crimes da Associação Criminosa e de terem lesado o Estado português em 11 mil milhões de euros. 11 mil milhões de euros que é mais do que o Orçamento da Educação de Portugal em todo o ano. E ora bem, e desses 11 mil milhões de euros, quanto é que foi confiscado até hoje? Quanto é que foi arrestado? Nada. E não havendo esta consequência, estes casos apenas servem para aumentar a descredibilização do sistema. E que impacto podem ter estes números em véspera de eleições? É um assunto que devia ser debatido na campanha eleitoral? Eu acho que estes números têm impacto nas eleições, mas mais do que isso têm impacto nas próximas gerações. Porque há uma correlação muito próxima entre corrupção e desenvolvimento. Ou seja, não há países corruptos desenvolvidos, nem países desenvolvidos corruptos. Não há… eu quero dizer que estas duas variáveis já não em sentido contrário. Portanto, quanto maior a corrupção, mais se projeta no futuro a falta de desenvolvimento. É evidente que a corrupção vai ter consequências nas próximas eleições, mas mais do que isso vai ter consequências na próxima geração, que vai ter vedado o caminho do desenvolvimento se estes níveis de corrupção continuarem a aumentar, como tem sido nos últimos 20 anos. E impacto também na desconfiança dos portugueses nas instituições públicas? Na desconfiança no próprio regime. Repare, quando se deu 25 de Abril, como morámos este ano, 50 anos de 25 de Abril, no programa do movimento das Forças Armadas, que é o movimento que faz o golpe, nas medidas imediatas que eram propostas ao país, aparecia logo na primeira página que era necessário criar medidas de combate à corrupção. Medidas de combate eficaz à corrupção. Era essa a expressão. Ora bem, vou ouvir todo este tempo, não só não se criaram medidas eficazes de combate à corrupção, nem se criou o combate à corrupção, muito pelo contrário, o regime, a partir do momento em que ficou capturado pelos grupos económicos, organizou-se por forma a favorecer a corrupção. Portanto, as pessoas começam a desconfiar, não apenas nas instituições, mas no próprio regime democrático, o que é obviamente muito perigoso. Muito bem. Paulo Moraes, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.